O que é a residência oficial do presidente e do vice-presidente? O Jaburu? O Jaburu, é. E a falácia presencial. Era moleque, eu vinha tudo aqui de bicicleta, juntava uns 10 moleques e a gente... e ia pra cá pedalando. Na volta, vai lá no Sofú. E a falácia presencial. Aqui é o palácio do Jaburu, aqui é a residência oficial do vice-presidente. Aqui é o palácio do Ah, esse é aquele hotel, eu não sei, mas tem a Palace É, mas faz tempo que existe isso daí É, esse é o mais gostoso É, olha o lago aí Acho que não tem volta, esse aqui é o lago do sul Aqui é a residência oficial, né? Aqui que é Alvorada, tá vendo? Aquele lado que ela despacha não é Alvorada Aqui você pode só, ali ó, tem que parar aí Ah, a hora do quartel tá ali, viu? Tá ali? É lá, logo, lá CFC É? É um ônibus? Não é? Não é É um ônibus, não é? É um ônibus Olha os dois, esse daqui É um ônibus Não é? Parece Alvorada Esse aí é um alvorada É um ônibus Tira o guarda-ponde Tira o guarda-ponde Tira o guarda-ponde Tá boa? Tá bonita? Tá 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 Ficou bonito? Ficou bonito? Ficou bonito Não sei Não sei Só que ele caiu um pouco grátis Aí eu fiquei muito séria, né Olha nós Descomparação Abertura